Ei, gente, tudo bem? Eu sou o Sisu Eito e vou apresentar aqui para vocês nesse vídeo os 12 livros que eu escolhi para ler em 2021. Faça você também isso. Escreve aqui para mim quais são os seus objetivos de leitura para 2021. Quem sabe isso, esse compromisso que você estabelecer comigo, te ajuda a cumprir. E além do comentário, você pode também assinar o canal, ativar o sininho para receber as notificações, me seguir no Instagram. Mas vamos aos livros que é isso que importa. Bem, gente, eu comecei o ano com o tempo e o vento. Essa seria minha meta de janeiro. Mas ainda não consegui cumprir. Estou aqui gravando esse vídeo para vocês em fevereiro. Ainda falta um pouquinho. Acho que vou conseguir recuperar o tempo perdido. Esse livro aqui é o primeiro de uma trilogia. Na verdade, o tempo e o vento tem mais livros. Esse aqui contempla o continente, volumes 1 e 2. E o segundo tomo que eu tenho e o terceiro, talvez eu não leia por agora. Talvez eu dê um tempinho para dar continuidade. Mas eu estou participando de um projeto de leitura com o Christian Assunção. E por isso eu coloquei esse daqui nas minhas metas de 2021. Um outro livro que está nas minhas metas é Siddhartha, de Hermann Hesse. E eu pretendo ler ele agora em fevereiro. Peguei já um curtinho. Como eu tenho que completar o tempo e o vento, não vou ser muito ousada colocando um livro para fevereiro muito extenso. Eu nunca li Hermann Hesse. Essa edição é maravilhosa e eu acho que é uma falta importante na lista de autores consagrados que eu preciso ler. Então, esse livro aqui entrou na lista. Outro livro que está na lista dos meus 12 livros de 2021 é A História Secreta, de Dona Tarte. Esse livro aqui será uma releitura. Eu já li ele a primeira vez, mas eu era praticamente uma adolescente. Inclusive, já até me desfiz do livro na ocasião. Nem imaginei que esse livro ia ganhar a repercussão que ele ganhou. Eu me lembro um pouquinho da história, mas me deu vontade reler. Até porque essa autora é uma autora que tem sido muito falada ultimamente. E também porque eu acho importante recuperar uma leitura que eu já fiz em outro momento da minha vida. Eu quero viver essa experiência. Então, não sei. Daqui pra frente eu vou falar pra vocês em ordens aleatórias, porque eu não sei em que momento eu vou ler, tá, gente? Eu vou pegar o livro, algum desses 10 livros que faltam mencionar, no momento que eu tiver afim. Ah, março, quero esse. Abril, quero outro. Tá? Então, não tem um momento certo pra ler cada um dos outros, tá bom? É importante falar pra vocês também que todos esses livros estão listados naquela lista de mil e um livros pra ler antes de morrer. É um livro que saiu, que era muito fácil de ser encontrado, mas hoje em dia a gente não consegue achar. E eu consegui achar essa listinha na internet e aí eu fiz uma impressão. E aí eu mesma, tá vendo? Fiz no meu caderninho e grifei os livros que eu tenho e estou assinalando os livros que eu já consegui ler dessa listinha. Tá vendo? Olha aqui. Então, os que estão com o quadradinho preto são os livros que eu já consegui ler e os livros grifadinhos de amarelinho são os livros que eu possuo na minha biblioteca. Então, todos os livros que estão aqui nessa pilha de 12 livros, que eu pretendo fazer todos os anos, são livros tirados dessa lista dos mil e um livros pra ler antes de morrer. Então, vamos continuar. Outro que eu devo ler, que era um livro também, que foi muito famoso na minha adolescência, é A Casa dos Espíritos, que eu não li. E não li nada da Isabel Allende e é uma falta também. Todos esses eu acho que são livros que faltam no meu currículo como leitora. E essa edição maravilhosa saiu no ano passado e me motivou a ler porque muita gente comprou essa edição e falou a respeito dela. Então, é um livro já bastante extenso, mas dizem que é uma história muito maravilhosa. Então, essa capa também é linda, me deu super vontade de pegar pra ler. Quem sabe seja o livro que eu leia nas férias de julho porque é um dos maiores aqui da minha lista. Tá na minha lista também um Lígia Fagundes Teles porque eu nunca li. Selecionei as meninas porque eu acho que é o livro mais famoso dela. Não sei se é o livro mais importante da biografia da Lígia, mas eu sinto que é uma falta também pra mim não ter lido nada da Lígia Fagundes Teles. Então, tá aqui as meninas. Se você leu algum outro e recomenda um outro, eu tenho a coleção dela quase completa e gostaria de colocar um livro dessa autora pra eu ler por ano, pelo menos. Gente, não pode faltar um russo, né? Quando eu fui fazer a lista, eu falei, tá faltando um russo. Não que eu vá ler apenas um, mas pelo menos um eu vou ler. Memórias do Subsolo foi o meu selecionado, né? Um Dostoiévski que tá aqui na lista, precisa ter um russinho por ano, pelo menos. E aí já coloquei na lista dos 12 livros pra cumprir a missão, porque aí eu já me sinto mais confortável. E se você tem medo de russos, paranoia infundada, tá? Esse livro aqui, inclusive, é bem curtinho. Ele tem menos de 150 páginas e dizem que é muito, muito bom. Bom, então, já coloquei ele aqui na minha listinha. Vamos ver em que mês é que ele vai rolar. Outro livro que todo mundo fala muito bem, que é um livro importante, é Isto, Um Homem de Primo Leve. Esse livro aqui eu também não li ainda e é um relato, né? Da Segunda Guerra Mundial. É um livro muito importante pra história do mundo, eu acho. E é o livro preferido de muita gente, boa. É um livro que eu acho que é importante também pra mim, que faço psicologia. Então, tá aqui na lista dos livros que precisam ser lidos. Por acaso vocês já leram Drácula? Olha que edição linda eu tenho de Drácula. Pois eu nunca li. Então, como deixar mais um ano passar sem ler essa história, sem conhecer essa história? Mas ela é bem grandinha, né? É um calhamaço. E aí, colocamos aqui na meta e vamos correr atrás pra cumprir esse requisito aqui importante da literatura mundial. Então, Drácula vai entrar em 2021. Július Verne também tem que entrar, o nosso Júlio Verne, né? A Volta ao Mundo em 80 Dias foi o que eu escolhi. Eu acho que é o livro mais ícone, né? Da carreira desse autor. Eu também não li nada dele. Então, selecionei esse. Já ouvi muito falar desse livro. Já conheço a história, já sei o que acontece. Mas nada como a minha própria leitura, né? Pra gente vivenciar essa experiência. É uma história de aventura. E aí, vou selecionar, assim, um mês que eu tiver muitas leituras densas. Vou colocar esse daqui, que eu acho que vai ser um refresco pra mim. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho toda a coleção de Jorge Amado. Na verdade, me falta um livro apenas dessa coleção lindíssima aqui da Companhia das Letras. E aí, eu preciso fazer a leitura desse autor brasileiro maravilhoso. E eu escolhi, pra colocar na minha meta agora, Tenda dos Milagres. Não que eu vá ler só um livro desse autor esse ano, mas pelo menos esse será lido. Gente, vocês acreditam que eu nunca li Jenny Austin? Nunca li. Nunca li. Então, tá aqui, Orgulho e Preconceito será lido em 2021. Por favor, preciso resolver essa questão em minha vida. Ok? Vocês me acompanhem, que vocês assistirão a leitura desse livro. E muito provavelmente farei vídeo, como de todos os outros que eu pretendo fazer aqui, né? E pra finalizar, tem um Thomas Mann aqui, um curtinho dele, que dizem também que é muito interessante, que tem aspectos psicológicos muito importantes. Então, selecionei esse pra 2021 também. Vamos ver qual vai ser a ordem disso aqui, que a gente vai ler. E à medida que a gente for lendo, a gente vai fazendo resenha e vai discutindo com vocês. Faça sua lista, compartilhe aqui comigo, me siga no Instagram. Se você tiver interesse na compra de qualquer um desses livros, é só usar os links que eu vou colocar aqui na descrição, que você ajuda o canal com uma pequena comissão. O gatinho tá pedindo também, gente, pra vocês ajudarem. Viu? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!